Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vou mostrar-vos umas coisinhas que eu tenho comprado tipo assim um mini haul e espero que gostem Bem, primeiro de tudo vou mostrar-vos estes estribos que eu comprei estes estribos são da HKKPM e eu comprei na Equimestra e paguei 25€ por eles eles foram super bonitinhos, estavam em promoção e eu gosto imenso destes estribos que dão mais apoio porque os meus são mais fininhos, não dão tanto apoio e este aqui com mais apoio é melhor e mesmo são mais altos, têm mais espaço os meus outros são mais pequeninos, são mais de criança portanto eu andava à procura de uns estribos destes há muito tempo e como eles estavam em promoção super baratinhos eu aproveitei depois tenho aqui uma fitinha para o cabelo isto também é uma coisa que eu já tinha visto imensas vezes e também tinha super curiosidade em comprar ela é assim azul marinha é da Just Togs e é assim super quentinha para aquecer as orelhinhas no inverno eu não gosto muito de gorros, portanto estas fitinhas são uma ótima opção esta fitinha eu comprei da nossa lojinha que para quem não sabe é a Atlantas Equity Shop obviamente eu vou deixar aí no blog de informações todas as lojinhas todos os arrobas, todas as lojinhas onde eu comprei estas coisinhas para vocês quiserem irem ver e esta fitinha custa à volta dos 15€ portanto é super em conta de seguida a outra coisinha que eu comprei da nossa lojinha foi este Groomer este Ultimate Groomer da Lincoln ele custa à volta dos 20€ portanto é super baratinho para o que é o normal considerando estas coisas que eu dou super jeito depois tenho aqui este casaco é um casaquinho assim impermeável é um casaco da Equifield para quem não conhece eles são uma marca portuguesa são uma marca nova eles fazem coisas com imensa qualidade este casaco é super quentinho ele é assim polar por dentro e ele é impermeável é super super giro eles têm modelos de senhora e de homem portanto os de senhora são mais tintados o que é super giro para não ficar aqueles casacos todos grandes que não são nada giro digamos assim ele tem imensos detalhes tem imensos bolsos tem um bolso gigante aqui por dentro tem imensa arrumação para além de que tem carapuço o que é ótimo e para o inverno acho que é o que toda a gente quer depois também tem uma coisa ótima que é eles lavam-se muito facilmente e secam também muito facilmente por causa de serem à prova de água impermeáveis portanto é super super bom este aqui é assim cinzentinho e eles também têm em azul marinho eu gostei deles ter cinzentos por ser assim diferente normalmente nós vamos dizer outros cavalos como quase tudo azul marinho então assim pode ser um bocadinho diferente é um bocadinho mais sujeito é mas como já disse é super fácil de lavar portanto é ótimo e eles têm também agora modelos de criança e tudo mais portanto está para todas as idades estes casaquinhos custam à volta de cinquenta euros e considerando que é um casaco super super bom e de montar acho que é um preço super razoável e é isso e depois last but not least tenho aqui vestida esta minha suete que eu mandei vir dos refeiços SOS que são uma instituição que recolhe e coloca para adoção vários animais, cães, gatos por aí fora e eles vendem várias coisinhas vocês podem pagar em dinheiro ou pagar em géneros pagar com patés para gato ração para cão aquelas coisas todas que as associações precisam imenso eu prefiro pagar em dinheiro porque quando eles são de Lisboa estar a mandar para lá coisas não é assim tão fácil digamos assim mas com certeza vocês podem ajudar se quiserem da forma que preferirem então eu comprei esta suetezinha eles tem tanto a variante de cão como de gato eu escolhi a de cão porque eu tenho dois cães apesar de eu adorar gatinhos também mas tinha que escolher só uma não podia comprar duas infelizmente eles tem vários tamanhos muitos, muitos tamanhos mesmo de um super pequenino a um super grande que dá para toda a gente tem imensas cores imensas cores assim giras e diferentes eu escolhi assim este verde cá aqui acho que é super giro assim super diferente para não ser só preto ou azul marinho ou cinzento assim uma cor mais diferente elas são super quentinhas vocês não tem noção são super friorenta e eu só com esta suete ando super bem portanto ela é super quentinha é muito confortável por dentro e aqui deste lado diz save a human, rescue a dog portanto é super giro e atrás ele diz rafairos sos em grande eu adoro comprar estas coisinhas porque para além estamos a comprar uma coisinha que nos vai dar super jeito são coisinhas que estão a ajudar principalmente as associações de animais que precisam imenso imenso de ajuda mesmo esta suete custou-me vinte euros portanto para uma suete até não há valor nada irrisório e se forem a uma loja dão o mesmo valor para uma suete e esta pelo menos tem mais significado pelo menos para mim e estamos a ajudar como eu já disse e é isso pessoal espero muito que tenham gostado deixem o vosso gosto se gostaram subscrevam ao canal e sigam-me também no instagram que eu vou deixar no fim é isso eu vou deixar também já disse no bloco de informações todas as lojinhas onde eu comprei estas coisinhas os arrobas se estiverem interessados e quiserem ir lá ver e pronto espero muito que tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo tchau